Oi gente, tem como você instalar Nox Luke Wepper, que é bom pra você por todos os weppers que vocês quiserem E também tem mais uma oferência que eu vou falar pra vocês Tem vários jogos, se vocês gostarem de um desses, escreve aí nos comentários que eu vou instalar pra vocês Aí eu faço vídeo pra vocês Então, bora começar o vídeo Então, gente, esse daqui é o jogo de Logo Marcas The Gays Love Logos Marcas Eu acho que esse vídeo aparece no anúncio, né? Mas não tem problema Tem vários, mas tem de carros Primeiro um de carro Dos carros aqui, né? Level 1, level 2, eu vou ter 9, level 4 Deixa eu ver no level 1 Olha quantas marcas tem Vamos primeiro aqui, ó Mirror Mirror De Se Mirror De Não Diz Cara, eu não sei qual é o nome disso Gente, eu acho que eu vou voltar pra tela inicial e ver lá no Google depois, né? Depois eu vou lá no Google como é que é Eu não sei qual é a marca, né? Eu não vou dar Vamos pra esse que eu já sei É BMW 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 Tá escrito em inglês, né? Vamos pro próximo Audi Porsche 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 Ah, mas eu nem sei qual é o nome disso, meu Vamos pro próximo Eu não sei qual é o nome disso Isso daí vai ser moleza Volkswagen Volkswagen Boa E a Ferrari Fê Eles têm dois R's Ferrari Tá vendo? Por isso que eu não sei qual é o nome disso Belize 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 O que é isso? Ah, saco Jaguar 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 Eu já pus o A Jaguar E Land Rover Ah, Land Rover Ah, saco Faltou o L Land De Rover Rover Tem um V Que começa Da letra inicial Do Vídeo Victor Games Oficial Custa um V G E O Rover Tá aqui V Land Rover É o carro que meu pai Não O que o tio tem O Tux Não sei Porque eu vi O vídeo do menininho Falando das logos marcas Esse daqui Deixa eu ver Ah, não sei Rinal E Ah, saco Hande Hande É rum Hande Entendi Entendi agora É porque eu sabia Né É Volvo Volvo Começa com a letra V Gente Nem meu canal conversa Começa Volvo A marca Do Da marca Né Não sabia não E esse Gente Eu não sei Esse daí Também É O O O O O O O Ah, é Opel É Opel Que nem piolho Sua cabeça Hum, não sei Não sei Isso aqui eu também não sei Mas nem é O que eu quero Nem esse Nem esse Ele é Ford Gente Ford D Só tem um D, né Na verdade Olha de letra de mão Gente Olha Letra de mão Não sabia não Eu sei desenhar letra de mão Isso daí Que tava no começo Gente Eu acabei de começar É Não tem como voltar não Ah, não tem como Olha só Gente Mas não Tem Tem Fiat Citroën Fiat Tem Mas tem um A, né Não Primeiro tem que começar no começo É Xe 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 Vro Le Le Ti Acho que tem dois T, né T Nossa Se desculpa por gritar na cara de você Xe Pi Tem dois E Pi Vai meu Hum Não sei Não sei Não sei Não sei nem a BMW É Mini Mini Tipo Minizinho Mini Não sei Toyota Mini Toyota Mini marca da Peugeot Sabe Toyota Toyota Que nem um touro Essa coisinha É um touro Nissan Tem dois S Nissan Mas que saco meu Mano É Honda Motocar Honda Ah, não Ah, tem um Deuda Que é a moto do meu pai, né Que é a Honda Já completei isso Citroën Tô ficando bravo, hein Tô ficando bravo com esse celular Mas eu tava olhando direitinho Kia É Kia Né, tia É Kia Que Eita É o quê? Tem que ser Ah, é um 2015 Isso aqui Isso aqui eu não sei, velho Isso aí também Não sei, mas Apareci com a marca Voltei Voltei pro começo Voltei pro começo De novo Level 3 Level Nossa Nossa Olha Olha quanto que tem, gente Pelo amor de Deus Aí o vídeo vai ficar longo Vocês vão ver Que vai ficar longo Pelo amor de Deus Vou começar Aqui Zuc 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 Ah, saco Mentira do meu Mas Dá 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 De novo Ih, não sei Isso Nem esse Nem esse Nem esse Nem esse Nem esse Esse daí eu sei A marca que eu prefiro Sabe Qual? A Peugeot Pelo amor de Deus Meu celular não presta atenção Pra eu escrever, gente Pelo amor de Deus Para celular Pelo amor de Deus Eu sei o mais burro do que o programa do Calombora Vamos lá P Vai P U G E O I T O carro que eu mais gosto Mas só que É um pouco desbalhaçado, né? É um pouquinho quebrado E algum dos brasileiros nem gosta desse carro, né, pai? Né? Né, pai? Esquece É É É Então, gente Ninguém gosta desse carro Mas eu só gosto de miniatura E a marca da Peugeot que eu tenho Aquela pequenininha que o vô tirou da roda dele, lembra? Então Isso daqui eu não sei 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 Voltei Peraí, voltei Voltei, gente Então já acabou Level 4 Essas marcas aí eu não sei Level 5 Level Level 5 Essas aí eu também não sei Level 6 Também não sei O quê? Level 7 Ué Acabou Acabou, Jéssica Level 8 Já acabou Nem essas marcas eu conheço Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Inscreva o canal Então Vale Ó, o que eu esqueci, gente Eu que eu consegui Completar 21 palavras de logomarcas, né? E tem 220 Logomarcas Aqui desses Levels Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 7 Level 8 Sabe aquele vinho Vai até parte 10, gente? Eu parei na parte 3 Nem vai ter parte 4 Eu tava pensando Mas da parte do avião Era parte 4 Só que eu acabei Só que eu acabei Se dando mal E eu esqueci De pôr Parte 4 Mas do nada Eu lancei esse vídeo Deu ruim Ai eu não escrevi Parte 4 Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Inscreva o canal Então, valeu!